Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos Pra você que já é inscrito, muito obrigado pra você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal, aperte no sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal E seja sempre muito bem-vindo Um beijo no coração de cada um de vocês que está me acompanhando, que está comentando Que está curtindo, muito obrigado, tá bom? E claro, né, todos vocês que já se inscreveram no canal, muito obrigado Só tenho a agradecer vocês E olha só, já estou aqui com a minha mala pronta Mochila, tem aqui Cadê? Ô meu Deus Aqui ó, sacola de roupa Ali, lá no quarto tem mais três sacolas que eu vou estar levando pro carro E eu vou mostrar todos os detalhes assim que eu chegar lá na casa Onde eu vou mostrar o quarto E aí depois eu faço um por pela casa Mas pelo menos o quarto nesse vídeo eu vou mostrar, tá bom? Tamo junto daquele jeito, dá um beijo no coração E é nóis, vamos nessa Galera, é o seguinte, como vocês viram ontem Eu arrumei as coisas e fiz a minha mudança ontem, né? Só que o que acontece? Eu tava muito cansado, muito cansado do trabalho E eu não tive coragem de gravar Minhas coisas estão lá no quarto ainda Não consegui arrumar E eu não tive tempo Eu não tive tempo de mostrar nada pra vocês lá no quarto, né? E hoje já amanheceu, né? Já tamo em outro dia Isso foi ontem, né? Já estamos aqui em outro dia E eu tô aqui no mercado Porque eu preciso comprar um edredom ou um cobertor Pra eu poder dormir, né? Porque eu não tinha Até então eu usava o que era da casa, né? E agora eu, como eu mudei Então eu vou precisar de um cobertor Vou precisar de um, sei lá, de um edredom Então eu tô aqui no mercado, né? Aí eu vou comprar um edredom aqui Um cobertor E depois vou pra casa Aí quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês o quarto Tá bom? Galera, eu gostei desse aqui, ó Gostei desse Eu achei esse daqui bem acuchuado Bem gostoso Referente aos outros, questão de valor Esse daqui é 40 euros 40 e alguns quebrados E eu achei que a qualidade dele é melhor do que as dos outros que eu vi Então eu acho que eu vou levar esse daqui Eu achei bem bonito, assim Ele é bem confortável Eu vou levar esse e vou levar uma mantinha Dessa daqui, assim Mais fininha Eu acho que é o suficiente Porque eu durmo com pijama também Então, sendo assim, acaba compensando Bom, galera, peguei o essencial aqui, ó Peguei uma mantinha Peguei um produto de limpeza Umas coisas bem essenciais Depois eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês Tá bom? Mas só o essencial mesmo Que é preciso Galera, é o seguinte Saí do shopping E... Já fui em casa, né? Deixei as coisas lá Meu celular, ele descarregou Então por esse motivo eu não consegui Continuar as gravações lá no shopping Pra mostrar pra vocês, né? Aí eu aproveitei e almocei lá E vim pra casa, né? Deixei as coisas Só que eu não mostrei o quarto Porque tá uma bagunça Tem roupa pra todo lado Eu preciso arrumar Eu comprei Fui no shopping, né? Além das roupas de cama Do cobertor Eu também comprei alguns produtos de limpeza Pra poder Dar mais uma limpada no quarto O quarto já tá limpo Mas Eu optei por Por fazer mais uma limpeza e tal Então acabei comprando umas coisas E Ficou bem bagunçado Tá Tudo espalhado pelo quarto Então quando eu chegar do trabalho Eu vou limpar Vou organizar as coisas E aí eu vou mostrar o quarto pra vocês Então Fica até o final do vídeo aí Que ainda nesse vídeo Eu vou estar mostrando o quarto pra vocês, tá? Então E agora eu tô indo, ó Essa daqui é a manta, né? Que eu trouxe ontem Como eu saí De casa À tarde Não tinha ainda Edredom Não tinha comprado nada disso Eu trouxe da onde Eu morava, né? Porque lá Quando eu cheguei Eu não precisei comprar nada Já tinha Então eu usei o que tava na casa, né? Agora Como eu vim pra cá Não teve jeito Tive que É Comprar O meu edredom Comprar Né? Minha coberta Meu travesseiro, né? E Só que eu tenho que devolver, né gente? A gente Tem que devolver Não pode Não posso ficar com isso Que não Não é meu E tô indo lá levar a chave também Né? Ah E lá no shopping Ficou A compra que eu fiz Ficou Em 90 euros Quase 100 euros, tá? Então assim É Edredom Comprei um edredom Na verdade não é edredom É uma coberta Né? Um cobertor Assim bem Bem grosso, né? E uma manta Um pouco mais fina Mais uns produtos de limpeza Só nessa brincadeira aí Comprei fronha Comprei travesseiro Só nessa brincadeira aí Deu 90 e poucos euros E Então assim Praticamente Aí almocei Pronto 100 euros Foi embora, né? E aí é o que eu te falo É A gente realmente Precisa estar muito preparado Sabe? Porque Querendo ou não Só de Só de aluguel Só de calção E a E a renda, né? Do meu Do meu quarto Já deu quase Vai dar quase 700, né? Vai dar 600 Aliás Não, tô fazendo a conta errada Vai dar 560 Se eu não me engano É isso mesmo 560 Só de arrendamento E E E calção, né? Ou calção E o E a entrada Mais 100 Que eu gastei 700 Vamos arredondar aí 750 conto Tudo, né? Só que aí O que acontece Você já tem que fazer A compra desse mês também Então nada, nada Aí já vai mais uns 150 As coisas aumentaram muito aqui Mais uns 150 Aproximadamente Então nessa Nessa brincadeira aí Quanto que já não foi de dinheiro? Se você não tá preparado Como é que faz? Entendeu? Então quando eu falo pra vocês Que vocês precisam Se organizar É preciso ter uma Educação financeira Pra você conseguir De fato Atingir os seus objetivos Pra você realmente conseguir Não passar por nenhum tipo De dificuldade Nenhum tipo de problema Então é importante Que você Aja dessa forma Porque senão A probabilidade De você não dar certo Aqui é gigantesca Querendo ou não Só nessa brincadeira Aí eu gastei uma grana Que vocês sabem, né? Pra gente que chegou aqui agora Qualquer 600 700 800 euros É dinheiro pra caramba Então assim Deus ele prepara as coisas, tá? Eu vou dizer que esse quarto Não foi achado Ele foi Quarto Presente de Deus Mesmo assim Porque assim O quarto é sensacional As pessoas que estão lá São bacanas Conheci já a galera Gente boa pra caramba Eu conheci A primeira pessoa Que eu conheci lá Foi a Fran Né? Que ela mora No quarto de cima Que era a Mandela E tipo Meu Muito gente boa é ela Né? A gente bateu um papo Fui muito bem recebido Então assim A casa é nova Tem de frente Tem uma área de lazer Bem bacana Sabe? Então assim Realmente foi um presente Sabe? Um presente mesmo De Deus Mas eu acredito Que isso só aconteceu Porque eu estava preparado Entende? Então muitas das vezes Deus ele já fez Ele já Ele faz Ele já fez Sabe? Mas se você não estiver preparado Você perde as oportunidades Entendeu? Então tudo nessa vida É preparação Sabe? Você precisa estar preparado Seja qualquer área Da sua vida Você precisa estar preparado Seja pra um cargo novo Na empresa Seja Pra abrir O seu próprio negócio Seja Pra Comprar uma casa Um carro Você precisa estar preparado Né? Então assim Deus ele faz Ele já fez Né? Só que Falta a nossa atitude Falta a gente Fazer a nossa parte Né? Então assim Durante esses cinco meses Eu fui Fui me preparando Fui me organizando Porque eu sabia que A oportunidade ia aparecer Ia bater na minha porta E eu ia estar preparado E foi exatamente o que aconteceu A oportunidade Bateu na minha porta E eu estava Preparado Né? Então é isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Estejam Preparados Né? Essa é a mensagem Principal desse vídeo Hoje Deus ele faz Ele já fez Mas esteja Preparado Porque as oportunidades Elas irão Bater na sua porta E se você não Tiver preparado Você vai perder Essa oportunidade Né? E aí depois Não adianta Não adianta Culpar Deus Não adianta Falar que as coisas Dão errado pra você Se você não fez Por onde? Faz a lição de casa Bonitinho Planta Porque a colheita É certa O plantio Não é obrigatório Tá? Plantio Ele não é Obrigatório Mas a colheita É certa Plantando ou não Plantando Você vai colher Entendeu? Então o que seja Pra plantar coisas boas E colher coisas boas Tá bom? Agora eu tô chegando aqui E já vou Deixar Essa sacola E daqui eu vou Pro meu trabalho Galera Olha só A bagunça Que tá Esse quarto Gente Olha isso Gente Eu saí do trabalho E eu já tô revirando tudo Cheguei aqui em casa Já tô revirando tudo Tô limpando Limpei a parte de dentro Do guarda-roupa Pra começar a colocar Minhas roupas Tá vendo? Já comecei a montar Colocar Parte de sapato Ali embaixo Né? Então eu fiz uma limpeza Comprei esse produto Aqui ó No mercado Né? Pra poder Ele é próprio Pra madeira Né? Pra poder fazer a limpeza E colocar as minhas roupas Aqui dentro do quarto Ó Mas olha só Esse é o quarto Tá vendo? Bem espaçoso Ali tem um abajur O colchão É novíssimo Muito novinho Esse colchão Tem uma cabeceirinha Um espelho gigante Ali onde tá Minha toalha Né? Aqui outro espelho Mais uma cômoda E ali ó Tem uma outra cômoda Que é pra pôr um computador E tal Aí tem alguns tapetes Aqui Que eu vou tirar Depois pra lavar E aí é isso Tô revirando tudo Abrindo as malas Pra poder colocar as coisas E começar a organizar Aqui tudo certinho E depois eu vou mostrar Pra vocês O quarto arrumadinho Tá bom? Galera Pedi um Lanche No Burger King As batatinhas ali Tem um refri ali atrás Porque Tem um monte de coisa Ainda pra arrumar E Eu não fiz compra Né? Amanhã é minha folga Eu vou fazer compra amanhã Então Eu tô sem nada Né? Vou ter que encher ali E aí Como eu não tinha nada Pra comer Tive que pedir um lanche E eu tô com fome Prontinho galera Já limpei tudo Tá tudo limpinho Tirei os dois tapetes Que estavam aqui Pra poder Lavar Né? Já organizei Tudo certinho Coloquei meus livros Ali na cabeceira Coloquei a balança Aqui E mudei o espelho De lugar Agora o espelho Vai ficar aqui Né? Nesse lado aqui Vou tirar essa cadeira Aqui também Depois E basicamente É isso Já ficou bem arrumadinho Tá bem limpinho Bem cheirosinho Olha só Olhando pra cá A cadeira vai sair O espelho vai ficar lá atrás E basicamente É isso Ali em cima Tá as coisas Né? Papel Essas coisas Que eu vou jogar fora Amanhã E é isso aí Tamo junto Daquele jeitão Um beijo no coração Se inscreve no canal Tá bom? Pra você não perder Nem o vídeo aqui E o próximo vídeo Vai ser Fazer um tour pela casa Eu vou mostrar Todos os Todos os cômodos Pra vocês Mostrar a cozinha Mostrar o banheiro Tá bom? Então é importante Você se inscrever Tá? E aperta aí No sininho de notificações Pra você não perder Nenhum vídeo Um beijo E até a próxima Valeu